Bom dia, gente! Daqui a pouco a gente vai se acostumando E olha só como é que tudo se... Aí a Naena até para ali, olha, pra poder ver. 10 horas e 55 minutos de jantar aqui. Você tá aí do outro lado? Você tá aí do outro lado? Porque eu já tô desse lado daqui te esperando. Já tô do lado de cá te esperando. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Um... Ótimo dia! Pra você que tá aí, já pensando em mandar sua foto, pensando em mandar sua selfie, fazer aquele vídeo lá da comunidade. Pode reclamar que a gente tá aqui pra poder ouvir tua reclamação. Sabe aquele amigo que nunca te ouve? Sabe quando você quer reclamar e falar Nossa, aqui não falta água, aqui tem buraco, aqui não sei o quê. Ou então, ou tô querendo mandar um beijo pra alguém e ninguém tá querendo receber esse beijo. Manda pra gente que a gente recebe, viu? Pode ficar à vontade porque o nosso WhatsApp 991537959 tá conectado com você que tem do outro lado justamente pra você mandar seu beijo, mandar seu recado, fazer aquela foto e, principalmente, fazer a denúncia da comunidade, tá? Nossos telefones também estão conectados com você. 33073951, 33073952. Mas antes de falar da denúncia, dos destaques, eu quero mandar um beijo muito especial pra Leide e pra Juliana da Comercial Queiroz. A gente, às vezes, abre aqui o nosso Easy, né? Nosso programa, pra poder ver o que tem no dia. Esses beijos já estavam lá. Não sei quem foi que colocou, mas missão dada e missão cumprida. Um grande beijo pra Juliana e um grande beijo pra Leide. Ah, foi o seu Zé. Ah, foi o seu Zé que pediu beijo. Lá da Comercial Queiroz. E eu preciso mandar um beijo especial também pra mãezinha aqui do nosso querido Rude, a Dona Laura. Dona Laura, um grande beijo pra senhora, viu? Tava hoje cedo aqui, ganhei um abraço logo cedo. Vou dizer uma coisa pra você, viu? Quando a gente começa o dia abraçada, já é um dia que tem outra luz. E hoje eu ganhei um abraço logo cedo, apertado. Sabe aquele abraço assim, que chega a gente se sente protegido? Foi a Dona Laura, que é a mãe do Rude, que mandou. Filho, não vale nada, mas a mãe vale tudo. Mentira, viu, Dona Laura, que ela nem vale. Aí eu tive que falar bem dele na frente dela, pra ela não sair daqui triste e tudo, né? Cabo, como é? Cafu Sul? Por que, mano, tu é conhecido como Cafu Sul? Não sabe? Vou... Vai pesquisar no Google. Vai pesquisar no Google o que é Cafu Sul. Deixa eu mandar um outro beijo também. Atenção! Atenção para tudo que eu quero mandar um beijo. Espero que Márcia, Márcia Chará, grava isso. Pelo amor de Deus, eu espero que você esteja aí do outro lado, acompanhando aqui o programa. Eu quero mandar um beijo muito, 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 muito enorme pra minha querida Zair Alexia. Zazita, 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 um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita alegria, que você encontre um amor que lhe mereça. Que nós continuemos amigas e amigos por causa da DZIP que tá aí bombando, como sempre. Um grande beijo pra você, Zazita, Zairazinha do meu coração. Então, feliz aniversário, muita alegria, muita paz. Não mandei o teu beijo de ontem, mas hoje tá aqui. Olha, beijo, porque eu trabalho com a verdade. Não deu tempo de mandar ontem, mas aqui, um grande beijo. Você mora no meu coração e no coração de todo mundo da DZIP. 10 horas e 30 minutos. 59 minutos. Vem cá, vem. 10 horas e 59 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje a gente tem uma cesta ótima. Qual é essa aqui, diretor? É a bronze, é? Essa aqui é a cesta bronze pra você que tá aí do outro lado. Cheio de coisa, olha só. Tem óleo, tem açúcar, tem farinha, tem arroz, tem feijão, tem leite, tem café. Tem tudo isso pra você que tá aí do outro lado. Coisa boa, com qualidade, praticidade e economia é a cesta ótimo. E olha, gente, eu vou dizer pra você que tá aí do outro lado, viu? Hoje, no Agora Premiado, a gente vai sortear essa cesta bronze pra você. São três modelos de cesta. Tem a ouro, a prata e a bronze. Essa aqui é a prata, diretor. A bronze é menor. Essa aqui é a prata. Essa aqui é a cesta prata, que é aquela do meio termo ali, ó. É no meio termo, tá? Mas se você quer montar sua própria cesta, se você tá tirando onda... Meu Deus, a pessoa de vez em quando... Olha, o diretor tá aqui, tá lá dentro ali, falando com o Ricardinho. Que a gente só tem cabelo, diretor, só tem pelo. Não dá confiança pro Ricardinho, não. Olha aí, ó. Ricardinho dando notícia aqui, ó. E olha só, você que tá querendo montar sua própria cesta e, de acordo com a necessidade da sua família, com gosto da sua família, você também pode personalizar a sua cesta. A cesta ótima, entrega pra todos os bairros de Manaus. E, gente, isso aqui é muito importante, hein? Presta atenção. A entrega é grátis. É de grátis. 991880321. Olha, gente, o diretor tá dizendo aqui que tá todo mundo ligando pro 991880321, achando que é o Agora Premiado. Não é. O 991880321 é pra você encomendar a sua cesta e receber na sua casa no mesmo dia. 991880321. É o número da distribuidora das cestas ótimo. Beleza? Então, você escolhe a sua cesta, você personaliza a sua cesta e pode receber na sua casa no mesmo dia, tá? O número do Agora Premiado, pra você poder levar essa cesta prata pra casa, é o 3307-3950. Só esse número, esse número é do Agora, o 3307-3950. Ok? Agora, as cestas ótimas, você também pode fazer a sua encomenda pelo Facebook. E tem mais, dá pra ganhar aquela renda extra, viu? Você compra as cestas ótimo com todos os cartões. Cartão de crédito, cartão de débito e também vale alimentação. E dá pra receber aquela grana extra. Atenção você que está nos 22 municípios aí da nossa cidade e tá liso, tá meio sem dinheiro, não tá conseguindo vender muito, encomenda das cestas ótimo a sua... O que que eu falei, Cris? Os 22 municípios do Estado, óbvio, né? Os 22 municípios do Estado, além da capital também, que tá recebendo o sinal, que tem o sinal aqui da TV em Tempo. Você que tá no interior do Estado, pode encomendar também a sua cesta ótima, pra poder ter aquela renda extra, fazer parte da equipe lá das cestas ótimo, ser colaborador. Então, é ter a sua independência financeira também no nosso interior do Estado. Então, você liga 991880328, pode encomendar pra sua casa ou pode também ser revendedor das cestas ótimo. 991880321, das cestas ótimo, pra você poder fazer encomenda da sua cesta. Agora, pra participar do Agora premiado, você vai ligar pro 33073950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer economia com praticidade somente nas cestas ótimo. O quê? Repita! Gente, presta atenção. Economia com qualidade. Diretor está... Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo, que é o nosso Agora premiado de hoje. Hoje vai ser beleza, viu? Hoje ele tá assim, né? Hoje vai ser dureza. Deus é mais, meu Pai do Céu. Vamos lá, gente. 11 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer agora pra você os destaques do nosso programa de hoje. O que foi notícia ontem, o que foi notícia nas primeiras horas dessa manhã de quarta-feira, pra você ficar por parte, ficar a par de tudo que tá acontecendo pra você na cidade. Esqueci o quê, diretor? Ah, sim. Meu Deus. Corpo de PM é encontrado e enterrado na comunidade vovó Maroca, na zona norte da cidade. Ele tava desaparecido desde a última sexta-feira. A mulher dele tava desesperada, todo mundo tava à procura desse policial militar. E ele foi encontrado depois de sexta, sábado, domingo, segunda, quatro dias, né? Depois de quatro dias desaparecido. E, infelizmente, ele foi encontrado morto. E quem localizou o corpo dele, no primeiro momento em que foi formado pela polícia militar, foi uma cadela. Uma cadela do canil, lá da polícia militar, né? Que é treinada pra justamente encontrar corpos. E ele foi encontrado na tarde de ontem. Você que tá aí encontrando, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, foi encontrado o corpo do PM, Paulo Portilho. Depois de quatro dias desaparecido, infelizmente. E não acabou por aí, não. Pelo menos doze casas da comunidade, onde o PM estava enterrado, pegaram fogo. E a suspeita é que o fogo tenha sido criminoso. O incêndio foi criminoso. Olha só, que situação. Essa é a primeira suspeita. Não se sabe ainda quem foi que ateou fogo nas doze casas. O que a gente vê é muito desespero, muita tristeza. Todo mundo que perdeu tudo, todo mundo querendo correr pra dentro das suas casas. Vendo ali a destruição das suas casas. E todo mundo tem uma série de suspeitas. Principalmente que a suspeita tenha sido de traficantes do local. Isso aí a polícia tá investigando. Mas a primeira suspeita leva a isso. Por quê? Porque o corpo do policial militar pode ter sido morto por traficantes. E os traficantes entenderam que suspeita-se que esses moradores tenham dito O local onde estava enterrado o corpo do PM. Mas quem encontrou o corpo do PM foi a cadela. Foi uma cadela do canil da polícia militar. E os moradores ficaram desesperados. Alguns moradores chegaram a dizer que podia ter sido policiais militares. Mas isso aí tudo vai ser investigado. Mas a suspeita é que tenham sido traficantes do local. A gente vê muita destruição. A gente vê o desespero de famílias que perderam tudo. E é destaque hoje no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também. Mulher é encontrada morta com perfurações na cabeça. E amarrada com sacos plásticos. A suspeita de acerto de contas também com tráfico de drogas. Ela foi encontrada lá no amarelinho. Olha aí a situação, gente. Ela foi encontrada no amarelinho. Na orla do amarelinho ali na zona sul. A linha Educandos. O Educandos que tem sido um local, infelizmente, de vários acertos de conta. Tem sido um local de muitas mortes em decorrência do tráfico de drogas. Que fica ali na zona sul da cidade. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado. Não acaba aí não. Ainda tem mais informações do nosso programa da comunidade. A gente muda de assunto. Como eu digo pra você, nem tudo aqui é espinho também tem flores. Brasil ganha no jogo de vôlei de ontem. Por 3 a 1 sobre as dominicanas. E já começa e já sai daqui agraciado com a torcida. Caiu nas graças da torcida. Todo mundo apaixonado pelo time de vôlei feminino. Olha aí, ó. Muita alegria, muita festa. 3 a 1. As meninas do Brasil fizeram bonito no jogo de ontem. E tá aí o resultado. Muita alegria também dos torcedores. A gente precisa de coisas boas, viu, minha gente? O que o Brasil tem passado nesses últimos dois anos. Quando a gente vê essa vitória no esporte, a gente fica logo feliz da vida. Porque tem coisa que dá alegria pro ser humano. É vitória no esporte. Parece que todo o Brasil tá ganhando. E é destaque que a gente vai trazer pra você. A gente vai trazer tudo isso e muito mais. São 11 horas e 7 minutos. Fica ligado porque o programa da comunidade desta quarta-feira já começou. E a gente vai trazer pra você, é claro, todos os dias a gente traz um pouquinho aqui dessa boa notícia que é a gente chegar lá no interior do estado, em todos os municípios do interior, onde a gente já está. Presta atenção para o que você tá fazendo. Atenção a Nori, canal 9. Atenção a Nori, canal 9. Altazes, canal 16. Barcelos, 17. Beruri, de Beruri, 7. Caapiranga, também no canal 7. Canutama, canal 3. Tem também Sinal da TV em Tempo lá em Careiro da Várzea. 10, canal 10. Careiro Castanho, diretor, canal 7. Codajás, canal 13. Tem Itacoatiara, tem no canal 6. Tem Itapiranga, também no canal 13. Manacapuru, diretor, qual é o canal? Canal 6. Manaus, você já sabe, né, que tá no 10. Manicoré, 7. Novo Airão, canal 13. Atenção Tapauá, muito obrigada pela audiência. Estamos no canal 5. Urucará, no canal 11. São Sebastião do Atumã, canal 13. Tefé 28. E quem tá lá, quem tá lá acompanhando toda a programação em Parintins, nosso querido Tadeu de Souza, no canal 22. Fica ligado você que tem do outro lado, porque ainda tem muita coisa, tem muito canal ainda. Até junho nós devemos estar em todos os 61 municípios do nosso interior. Olha só que show! Não tem mais pra onde correr não, né gente? É capital inteiro e interior todo. Todo o estado do Amazonas recebendo sinal da TV em tempo. Todos os municípios do interior vendo o que é programação, assistindo o nosso agora. E o nosso SBT também, toda a programação do SBT nacional. E sabe quem que já tá recebendo o sinal e já tá conferindo tudo? De pertinho, lá dentro de casa, naquela tela milagrosa que é aqui a tela da TV? Manacapuru? É, Manacapuru no canal 6. O Juscelio. Foi Juscelio, né diretor? Juscelio Paiva. Foi Juscelio, diretor? Juscelio Paiva foi lá pra ver como é que tá a receptividade de todo mundo de Manacapuru com o sinal da TV em tempo e principalmente acompanhando a programação do Agora, óbvio, e também da programação local e nacional do SBT. Presta atenção, TV em tempo chegando em Manacapuru. Vamos ver? Roda pra mim. Manacapuru, a princesinha dos Solimões. Tem quase 100 mil habitantes. Aqui na casa do Ozeni, o SBT já se tornou o canal preferido da família. Isso traz um grande, como é que eu posso dizer, um grande desenvolvimento de comunicação. Nós vamos ter mais qualidade de informação, na verdade, né. Até no entanto, nós temos aqui o canal 6, mas quando terminava o horário local, que também não tinha mais a transmissão de Manaus, nós ficávamos sem comunicação, né, sem transmissão de televisão. Jameson gosta de ficar informado e ficou impressionado com o jornalismo da TV em tempo. A gente vai melhorar porque eu gosto de assistir um jornal, né, de qualidade. É isso aí, tá ficando muito bom. Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, foi mais um município a receber o sinal da TV em tempo e do SBT Nacional. O sinal da TV em tempo chegou aqui ao município de Manacapuru na última terça-feira. Agora, os moradores da Terra da Ciranda e do time do Princesa dos Solimões ganharam também o canal 6 e vão poder ficar por dentro do que acontece na capital, aqui em Manacapuru e em todo o interior do estado. Até o fim do ano, o sinal deve chegar nos 61 municípios do interior do estado. A parceria é do grupo Rama Neves de Comunicação com a rede Boas Novas e o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. Mas quem sai ganhando é o telespectador. Porque a gente vai assistir o que a gente gosta, né? Pelo menos o Silvio Santos e outras coisas que a gente gosta de assistir. Eu, pelo menos, eu gosto, né? Aí vai ser melhor. Ratinho, Silvio Santos. O Silvio Santos fala, não faz. O jornalismo de primeira com o Jornal em Tempo e os boletins. São dez horas em Manaus. E toda a informação e entretenimento que só o agora leva na hora do almoço. Solta essa sirene, Ricardinho, porque a polícia prendeu. Então tá dado o recado. É no Canal 6. A TV mais feliz do Brasil agora faz parte de cada lar em Manacapuru. Até amanhã. Manacapuru! Manacapuru! Tô aqui! Nossa princesinha do Solimões agora conectada aqui com a TV em Tempo, ligada na TV em Tempo e acompanhando o programa da comunidade do Agora. Cara, eu quero ouvir, eu quero receber hoje uma ligação de Manacapuru. Será que cola? Será que orna, diretor? Vamos lá! Quero receber uma ligação de Manacapuru. Pessoa que tá em Manacapuru, na região metropolitana, liga pra gente que hoje eu quero receber uma ligação lá de Manacapuru, hein? Obrigada pela audiência, todo mundo no interior. E olha, gente, sabe qual é a nossa missão aqui? Trazer uma matéria de cada uma dessas cidades, hein? Cada uma dessas cidades que já estão recebendo o sinal da TV em Tempo, que já tá conectado com a programação do SBT e também com a programação aqui da TV. Fica ligado que a gente vai receber uma matéria de cada... O Juscelio, o Bruno Fonseca, todo mundo que faz parte aqui da nossa equipe de jornalismo, tá com essa missão de viajar o nosso interior pra trazer as notícias de cada cidade dessa. Então a gente já trouxe agora a região metropolitana Manacapuru e vai ter mais. Fica ligado aí que a gente vai ter mais, viu? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha eu! Olha eu! Olha ela! É, olha eu! Olha, gente, 11 horas e 13 minutos e eu tô esperando a ligação do pessoal de Manacapuru, viu? Vamos lá que eu tô esperando a ligação de você que tá aí em Manacapuru pra ligar pra gente. Pode ligar de qualquer município, tá? Quem tá me ouvindo agora e que pode ligar pra cá, pode ficar... Quem tá me assistindo, né? Quem tá me assistindo agora, pode ficar ligado aí e ligar pra gente que a gente já tá aqui esperando por vocês. Dá o horário diretor, são 11 horas e 13 minutos. A gente vai pro rápido intervalo, mas ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer as informações desse dia que ficou marcado pra história da comunidade lá do Nova Cidade, da comunidade vovó Maroca, o desespero, a tristeza, a dor de quem perdeu tudo! A dor de quem perdeu tudo! E esse incêndio aconteceu, esse incêndio aconteceu depois que um PM, o policial militar Paulo Portilho foi encontrado morto e enterrado em pé na comunidade vovó Maroca. E existe aí uma certeza que o incêndio foi criminoso, foi criminoso. Agora, uma parte dos moradores diz que foi em decorrência do tráfico de drogas e quem incendiou as casas aí foram os traficantes. Outra parte dos moradores, claro, todos eles revoltados, chateados por causa dessa situação, diz, outra parte diz que foi a polícia militar. Tá tudo sendo investigado e a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não! Não sai daí não! Não sai lá embaixo do lado! Tchau, tchau.